Música Fala galera, beleza? Boa tarde Boa tarde galera Hoje é dia 5 Fevereiro 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 Meio dia e 18 29 graus a temperatura Estamos chegando aqui em Açailândia Já ou ainda? É Aí depende do ponto de vista Pegamos os trechinhos dele Esse trechinho para trás aí Bem complicadinho Para ultrapassar É bastante trânsito Mas já estamos quase chegando em Açailândia Aqui O pessoal talvez pergunte Por que não gravou Imperatriz Nós gravamos Imperatriz Mas é só para o mês que vem Hahahaha Gravamos uma passagem para Imperatriz Para vocês Curtem nas férias Nas férias vocês curtem a passagem Estamos indo lá para São Luís do Maranhão Nunca é demais lembrar É a mesma viagem É a mesma viagem ainda A gente vai sair da BR 010 Aqui em Açailândia Aqui em Açailândia Vamos sair da 010 E vamos pegar a BR 222 Sentindo Santa Inês Sentindo Santa Luzia Vamos passar por bastante município ali Bom Jesus das Céu Aburiticupu Acho que é isso Vamos passar por Santa Luzia Aí a gente vai alternando né Gravamos vídeos Férias Para quando a gente mete férias E a gente grava também os vídeos normais Esses que vocês assistem no dia a dia Do mês de Fevereiro Vocês já entenderam né? Açailândia 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 O mínimo sugere né O nome é que seja terra do açaí né Açailândia Açailândia Ela me sugere isso Ela me sugere isso Também tem um posto aqui já É Já vai Bem aqui Bem aqui já tem o trevo aí O trevo de acesso né Para a BR 222 Sentindo Santa Inês Tem uma plaquinha ali ó Santa Inês Seguindo direto aí Você sai na divisa do estado do Maranhão Com o estado do Pará Tem município de Itinga né Do Maranhão Depois Itinga do Pará Depois vem ali Aqui Dom Eliseu Deixa a gente abastecer uma vez aqui né Aham Aqui a gente sai para a direita aqui ó Achei que esse caminhão ia passar direto Ele vai entrar para cá também Hum Aí viemos um tempão atrás dele ali Quem vai para Belém vai para lá Quem vai para Belém não parar É só pegar a esquerda aí Saímos da 010 E estamos acessando a BR 222 aqui Olha Rapaz do céu Eu não vi ele São Luís 567 Uma lombadinha Hum Uma lombadinha Aquele motoqueiro saiu do nada do lado direito ali Eu não vi ele Não vi ele Quem é que vai esperar isso né Hum Eu já deveria esperar Mas a gente nunca espera Tem que cuidar mais do lado direito do lado esquerdo aqui Tem que cuidar mais do lado direito do lado esquerdo aqui Olha Ai Piscinaleiro Piscinaleiro de pedestre Não tem ninguém atravessando Olha o passarinho que está atravessando por trás da piscinaleira Piscinaleiro de pedestre Piscinaleiro de pedestre Já postamos ele Estamos gravando mais este Intermeio este e o outro que gravamos de manhã A gente gravou em Imperatriz para postar o mês que vem Piscinaleiro de pedestre Eita, engoliu o caroço aí Ah não, está fechado Sinal Para que esteja boa, 222 Pelo menos até Caraca O que é isso? Toca o pagodinho só para relaxar Não vi Uma lombada escura Uma lombada sem placa, sem nada ali Nossa Ainda bem que não caiu a cadeira no meu nariz É Lancar O nariz fora Nossa Sem comentário Não tem placa Não tem nada Ainda bem que era uma lombada redonda Se fosse uma daquelas quadradas Tinha ficado o eixo Sim Não tinha placa, não tinha faixa, não tinha nada Não, não tinha nada Só a lombada Certinho o senhor, né amigão? Hum Os anjos da guarda esse pessoal tem um trabalho danado, né? Hum Os anjos da guarda esse pessoal tem um trabalho danado, né? Muito bacana essa pracinha aqui Legal essa praça, né? Hum Tinha Tá fecha, tá A outra vez nós passamos e tava funcionando aquele chafariz ali, né? Você viu que tem um rapaz com tipo um jarro ali, né? Isso Tinha uma água escorrendo É, essa aí é a água ali Acabou a água do jarro dele Acabou a água A plaquinha aqui, ó Eu amo a Cailândia Provavelmente Pra dentro é uma das entradas principais da Cailândia É grande a Cailândia, viu? Tchau Tchau Olha os camaranos ali, ó Tchau 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 Está fechado. Está fechado. Depois eu vou até olhar de novo aquele lugar onde nós pulamos a lombada e quero conferir se não tinha placa mesmo, mas eu não vi placa. Não, eu não vi, não tinha placa. Uma placa dessa amarela, como é que não vai enxergar? Está com fome já ou não? Um bocadinho. Vou ficar só um lugar para almoçar então. Vamos lá. 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 Tem um gordurame, medalhinha na pipa, então meio tranquilo de horário, 500 e poucos quilômetros até São Luís, temos o resto da tarde hoje e temos amanhã o dia inteiro. Daqui a pouco começam as subidaiadas, as curvas aiadas, a 222 tem um monte de subida, um monte de descida, bastante curva tem. Até chegar em Santander tem chão, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tudo atendido aí, ó. É meio dia e trinta e cinco, né? Mas acho um lugarzinho bacana pra pousar. É meio dia e trinta e cinco, né? 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 Tiozinho se virando ali com a barraquinha no ponto de ônibus. E a dor de cabeça melhorou? Melhorou. Melhorou. Pode perguntar, né? Volta, né? Melhorou. E aí, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Mãe da menina e trinta e cinco, né? Mãe da menina aí na perda da rua. Fechou, né? Fechou, né? Obrigada, galera aí. Obrigada pela companhia e vamos que vamos até São Luís, Maranhão. Bora lá. Caminhãozinho segue sua viagem. Nós vamos acelerando aí devagarzinho, dando linha na pipa para concluir a primeira etapa, né? Que é a chegada em São Luís. Devagarzinho devagarzinho devagarzinho. Valeu? Valeu, então. Muito obrigado pela companhia. Tamo junto. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos. Obrigado a galera de longa data aí. Caso não seja inscrito, se inscreva aí. Deixe seu like, seu comentário para dar aquela força para nós aí. Tá bom? Então tá bom. Fui. Fui não. Vamos.